Muitas das vezes você precisou ser forte, não é? Muitas das vezes você precisou tirar força de onde achou crentinho. Muitas das vezes você precisou se levantar, mesmo sem força. Quantas vezes... Quantas vezes você teve que continuar? Porque a opção de desistir não ficou pra você. Mesmo que a vontade fosse de desistir. Algo aí dentro gritava dentro de você. Que você deveria continuar, não é? Que você continuasse a lutar, não é? Ei, é o Senhor que nunca te desamparou. É o Senhor que te levanta. É o Senhor que está cuidando de tudo pra você. Eu sei que muitas das vezes parecia que você não iria conseguir. Mas como é Deus que está no controle de todas essas coisas, você está aqui, de pé, lutando e buscando a tua vitória, não é? Um dia de cada vez. Porque todos os dias são difíceis na tua vida. Um dia de cada vez. Pra que você alcance a tua vitória. Aproveita. A cada dia. Porque eu sei que a cada dia você tem tirado aprendizado. A cada dia você tem se fortalecido. Pra continuar sendo essa pessoa incrível. Precisou enfrentar muita coisa, não é? Você é incrível. Nunca esqueça disso. Você é uma guerreira, um guerreiro, que o Senhor escolheu pra lutar as grandes batalhas. Chegará a hora de receber a tua honra. Dupla honra da parte de Deus pra tua vida. E aí Obrigado.